. 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 Ele fez merda. Você também, Mel. Você fez merda. Vê você não abusa, Tony. Não posso atirar num policial. Não pode! E quem disse que você é um... Espera um pouco aí. Deixa eu ir que eu conserto tudo. Claro, Mel. Talvez você se presenteie com uma passagem de primeira classe para a ressurreição. Você é um babaca. Seu filho da mãe. Até mais, Mel. Uma boa viagem. Para a merda! Vamos nessa. E o Ernie? Quer um trabalho, Ernie? É claro, Tony. Tudo bem. Me liga amanhã. Aí, amigo! Consegui um trabalho. Ah, Tony. Obrigado. 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 Obrigado.